Meu nome é Pedro de Sá, eu tenho 21 anos e eu fui aprovado na Escola de Especialismo de Geoanálgica de 2022.1. É, meu sonho desde pequeno era ser militar, né? Não importasse a área, meu sonho era ingressar nas Forças Armadas. Então, eu já tinha vindo de outros concursos, que era o Colégio Naval EPICAR, e por não ter tido a base e ter começado a estudar muito tarde, me veio a oportunidade e eu conheci a EA. E aí eu fiz e fiquei três anos estudando pra hoje conseguir a aprovação. Eu tentei quatro vezes a EA e consegui passar só nas duas últimas e a penúltima eu não consegui porque eu passei, mas não fui classificado e agora, graças a Deus e muito esforço, eu tô dentro. Eu tentei outros concursos, fiz Colégio Naval e fiz EPICAR também, mas por não ter tido base, não consegui passar, até porque eu comecei a estudar velho, já comecei a estudar com 17 anos e o Colégio Naval EPICAR é até essa idade, 18 anos, então eu só consegui um ano, mesmo saindo de colégio público, não tinha como, né, não tinha base. Na época, quando eu fiquei reprovado no Colégio Naval e eu descobri que eu não podia mais fazer a prova, eu falei assim, pô, joguei o tempo no lixo, né, mas conforme o tempo vai passando, se fizer uma dureira, eu falo, caramba, mano, imagina se eu não tivesse feito isso aqui. Hoje em dia, eu não teria passado. Eu acordava às 5 horas da manhã, estudava até meio-dia, que era a hora do almoço, não descansava o almoço, eu comia e já voltava para estudar, voltava, terminava 10 horas e de 10 eu revisava tudo até às 11. E o Pró-Munitários foi fundamental, porque se não tivesse Pró-Munitários, eu não ia ter a base que eu deixei de ter no ensino médio e no ensino fundamental, e essa base eu fiz no Pró-Munitários. Sem ela, com certeza, eu não conseguiria ter passado. Quando eu passei, eu fiquei muito feliz, né, você vê ali o seu nome na lista, é fruto de todo o seu esforço, sabe que ali está tudo que você se dedicou, Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo em casa, amigos chamando para sair, você não sai. Quando você vê seu nome ali, você fala, pô, valeu a pena. Uma dica, vou até falar uma frase, ó, na minha parede assim, tem um monte de frases, eu gosto muito de frases, me inspiro muito em frases, de campeão. Tem uma frase do Elon Musk, e ele fala assim, no matter how hard you work, someone else work hard than you. Não importa o quão duro você trabalha, alguém está trabalhando mais duro que você. Então eu falava assim, é mesmo, mano, tem que ser esse cara que trabalha duro, tem que ser esse cara que trabalha mais que os outros, para eu chegar lá e ganhar. Eu já vim de um lugar ruim. Se eu não fizer o esforço, como é que eu vou conseguir, tá ligado?